Já que é pra tombar Pois é né, tombou mesmo O assunto de hoje é Ascensão e Queda De Karol Conká Olá pessoas cheirosas Tudo bem com vocês? Como tá tudo legal? Comigo tá tudo joinha? Pessoas cheirosas Me digam, será que Karol Conká Realmente está querendo se tombar? Será que ela ficou tão impressionada Com seu único sucesso que realmente Ela quer se autodestruir? Karol, Karolzinha Que tipo de pessoa dá um tiro no pé Como você está dando em si mesma? Menina Pessoas cheirosas, vocês viram que logo no início do programa Ela foi acusada de xenofobia Quando disse que era mais educada do que a participante Juliette, só porque ela, Karol É de Curitiba, uma cidade mais quietinha Coisa e tal O que Karol deveria saber é que vivemos num país plural Um país multifacetado Existem regiões mais quietas Regiões um pouco mais expansivas Mas isso não significa que uma região Ou uma pessoa tem mais educação do que outra Pisou na bola, né? E o que ela faz com o coitado do Lucas Penteado Chega a dar dó Esse bullying em cima do menino Meu Deus do céu Tudo bem que ele andou pisando na bola Mas isso não dá o direito a ela De fazer o que faz com ele Pedir que ele não fale Enquanto ela estiver comendo Pedir que ele... Dizer que ele tem mau hábito pela maldade Oi, Karol Ela, além de perder também os seguidores Está tendo outros prejuízos O festival... Vou colar aqui porque eu esqueci o nome O festival Wreckbeat Que ia mostrar audiovisuais gravados pela cantora Desistiu Tirou Não vai mais apresentar Começaram essas repercussões Artistas, até o meio artístico Willerson Nunes Saiu em defesa de Juliette Quando ela disse a Tulice Sobre a região do Nordeste E Ludmilla Diz que vai fazer mutirão Para tirá-la de lá na hora da votação Jojo Todinho disse lacrimenos Até o meio artístico em que ela vive Estar se rebelando Contra as loucuras que Karol Vem fazendo Vem dizendo Agora eu fico pensando Né, pessoas cheirosas Será que esse bullying todo Em cima de Lucas Não seria uma paixãozinha Que está ali Escondidinha E ela não consegue entender Porque não faz sentido Uma coisa dessa E se você olhar bem Até a fisionomia dela Sempre nervosa Sempre meio arrogante Não, é uma pena É uma moça que está começando Que não tem uma carreira Tão sólida Assim como pensa que tem Eu falo, mano Eu só vejo a minha mão Na cara dele Porque ele só vai parar Quando ele tomar um pau Entendeu? Ele não vai parar Se a gente ficar Dando amor Coraçãozinho Ele não vai parar Ele vai parar Se ele perder dinheiro Ele vai parar Se ele perder A moral que ele tem Que ele acha que ele tem Se ele perder Ele tem que ser cancelado Não sou eu Porque eu gritei com ele Ele que tem que ser cancelado Lá fora E se o Brasil acha Que eu tenho que ser cancelada Eu não tenho nem que estar Nesse país Entendeu? Eu falo Tá tacada Não, sem paciência Pra gente que se faz de louco Se fosse louco Eu não estava aqui dentro Se ele está brincando Está jogando Eu também vou ser pirada Então Então vamos lá Só vai comer Quando eu sair da mesa Ponto Qualquer coisa Me bota no paredão Que eu tenha minha vida Minha carreira Bem bonita lá fora Quem é você na fila do pão? Lembre-se querida Você tem apenas One hit wonder Um único sucesso Cuidado Sua carreira não é tão forte assim Além do mais querida É Você perdeu muitos seguidores Logo no primeiro dia Você perdeu 217 mil seguidores Pessoas cheirosas Você sabe o que é perder 217 mil seguidores Numa única tacada? Isso reflete muito O que as pessoas estão vendo O que estão descobrindo Sobre o canal Conká Eu não me admiro Tenho amigos que trabalham Com produção E eles já me disseram Que ela é uma pessoa difícil Uma pessoa de difícil trato Que muitas vezes Não respeita Muitos produtores pretos Quer contratar bailarinos Para trabalharem de graça É chamada de mau caráter Por alguns produtores E uma pessoa de caráter duvidoso Como disse Drica Lara Uma ex-produtora Que chegou a ficar muito mal Graças a nossa querida Ou não tão querida assim Carol Conká E devia pisar menos Devia lacrar menos Como disse Jojo Toddynho É uma pena que ela está Passando um exemplo Ou melhor Dando um exemplo De como não devemos ser Já que é para tombar Você tombou mesmo Carol E vai ser muito difícil Você conseguir se levantar Vamos ver Até onde vai Vamos ver Até onde você aguenta Não sei se vai aguentar muito não Pessoas cheirosas Está fazendo um certo tempo Eu fiz um vídeo aqui Falando sobre o canal Falando sobre a fazenda Fazenda 12 E numa parte do vídeo Eu disse Ah isso aí tudo deve ser roteirizado Ninguém agiria assim Tenho que voltar atrás Porque ao ver As atitudes de Carol Conká Se autodestruindo Eu vejo que ali Não tem roteiro mesmo não Eu acho que ali dentro Quando a pessoa Ou entra dentro da fazenda Ou entra dentro da casa Do BBB Eu acho que elas soltam O que tem pior Dentro delas Não sei se é muita bebida Se é o confinamento Com pessoas estranhas Se é ter que dividir o quarto Com pessoas que muitas vezes Você não tem afinidade nenhuma Não sei o que acontece Não sou psiquiatra Não sou psicólogo Mas alguma coisa ali acontece Que as pessoas mostram O seu eu interior E o eu interior de Carol Está deixando a desejar Será que ela até o final Se não for eliminada Até o final do programa Ela vai conseguir mudar essa atitude? Sei não Mas vamos continuar assistindo E na hora da votação Se você for voltar Quem sabe Quando ela for com um paredão A gente tira a Carol Para ela poder voltar Ao mundo real E poder refletir Em todas as besteiras Que ela tem feito até agora Dentro do BBB E dentro da vida também, né? Porque como eu falei As informações sobre ela Aqui fora Não são boas não Ok, pessoas? Esse foi o videozinho de hoje Falando sobre Carol com K Ou então Já que pra tombar Que é o apelido Que ela ganhou dentro da casa Por estar só tombando E acho que não só dentro da casa Torna a repetir Acho que na vida também Vamos ver o que acontece Ok? Beijo na alma Tchau, tchau 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 Tchau